E agora nós vamos a Laranjeiras do Sul, no Paraná. Vamos falar com o nosso colega Miguel Ângelo, da Rádio Educador AM. Bom dia, Miguel. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte. Secretário também, nosso bom dia. Aqui no Paraná, nós temos, concentrado na região de Laranjeiras do Sul, um dos maiores assentamentos da América Latina. Eu gostaria de saber, secretário, com relação a essas famílias assentadas e o programa Bolsa Família, há algum projeto em torno disso, principalmente facilitando o acesso dessas famílias? Até porque o que a gente percebe aqui na região, Marcos e secretário, é que essas famílias têm aí uma certa dificuldade no que refere-se a esse cadastramento. Há uma política em torno disso, principalmente para as famílias da reforma agrária? Muito bom dia, Miguel. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Educadora. Nós estamos fazendo agora um trabalho específico, não com os assentados, mas com os acampados, na verdade, que estão numa situação, em geral, bem mais precária do que os assentados. Os assentados já foram assentados, eles têm um endereço fixo, tudo. Eles fazem parte do público prioritário do programa, eles são identificados na versão 7, mas as situações dos acampados, na verdade, a situação dos acampados, na verdade, é uma situação mais crítica. Muitos deles vivendo na beira de estrada, tudo. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito forte com o INCRA nesse sentido. Três pilotos já foram feitos no território nacional, nós devemos fazer mais um ou dois, pelo menos, para entender como funcionaria o cadastramento dessas famílias. E vamos fazer, esse ano, um trabalho muito forte de cadastramento dos acampados. Eu também já menciono que a Prefeitura de Laranjeiras fez um bom trabalho, poucas famílias ficaram para revisão cadastral e poucos bloqueios foram feitos. Então, foram apenas 26 bloqueios em Laranjeiras, é um número muito pequeno, porque Laranjeiras tem mais de 1.700 famílias beneficiadas do Bolsa Família, mas é muito importante para que nenhuma dessas 26 famílias perca o benefício, que elas procurem a Prefeitura e que a Prefeitura vá atrás dessas famílias. Muito obrigado. Bruno, perdão, Miguel, você tem mais uma questão para o nosso convidado? Eu só gostaria de complementar, no ponto de vista do secretário, seria então uma falha não do sistema, e sim das próprias famílias que deixam de procurar o sistema para esse cadastramento? Quer dizer, veja, nós fazemos todo o esforço, e esse programa é parte desse esforço, para que as famílias recebam a informação de que é necessário. O próprio bloqueio, na verdade, é um bloqueio que a família, se ela for lá e atualizar as informações cadastrais, ela volta a poder sacar o benefício, inclusive o benefício do mês que foi bloqueado. Nós fazemos todo o esforço para que as famílias tenham essa informação. Agora, nós admitimos que é possível que as famílias não tenham acesso à informação. Muitas das famílias do Bolsa são famílias extremamente pobres, têm muito pouco acesso à informação. Até por isso, nós estamos fazendo um esforço muito grande, Miguel, para aumentar o recurso que o governo federal passa para as prefeituras, para que as prefeituras possam ir atrás dessas famílias. É muito importante que as prefeituras busquem ativamente essas famílias. No Plano Brasil 100.0, nós estamos chamando essa estratégia de ir atrás das famílias mais pobres de busca ativa, tanto para cadastrá-las como para manter a informação delas atualizada.